Estamos de volta na tela da TV que mostra você, esse é o JR23 E agora um recadinho vai especial pra você, que gosta de se cuidar Nós temos aqui uma dica muito bacana, muito especial pra você Que gosta de ficar bonito, você dona de casa, minha amiga, a jovem também gosta de ficar E é claro, sempre bonitona, então tem dica aqui do JR23 E é ele quem tá chegando com a dica empresarial aqui na tela da TV que mostra você Marcos Rogério, pois não? Olá Samuel, muito boa noite a você e aos telespectadores do JR23 No Dicas Empresariais, hoje nós estamos aqui no estúdio Couto Marçal Estou ao lado do Eduardo Couto e do Arthur Marçal Há mais de 20 anos no mercado, eles se uniram para um projeto que tornou o estúdio Couto Marçal Que fica no Parque Vicente Lecorace II Um estúdio muito bem preparado com clientes que realmente confiam no trabalho Pelo período de experiência e a gente quer saber como é que funciona um pouco esse negócio Vamos começar aqui com o Arthur Marçal, que é do Marçal, do estúdio Couto e Marçal Como é que começou isso na sua vida pra você chegar a fazer esse trabalho? Boa noite! Boa noite, hoje nós começamos com o monograma capilar, recuperando cabelos, muitos danificados Aí eu trouxe aqui pro Lecorace o projeto do monograma capilar, que antigamente não tinha aqui Eu uniu o salão com esse propósito de tratar, cuidar do cabelo mesmo Aí agora hoje em dia as pessoas vêm, podem vir cuidar do cabelo, manter o cabelo saudável Toda plástica, tem lugares aí que não cuidam, não passam isso Mas já passam isso pro cliente, a confiança de o que é uma química, o que é uma hidratação Pra estar mantendo o cabelo crescimento Eduardo, é muito importante que as pessoas tenham conhecimento Que quando você fala de tratar do cabelo, não é uma questão só estética, só pra ficar bonito É uma questão também de saúde, como disse o próprio Arthur agora Sim, é verdade, vale a pena a gente tratar do cabelo A gente tem que zelar aquilo que a gente mais tem de lindo, que é o cabelo A gente tratar não só do cabelo, mas do couro cabeludo também, sabe? Pra crescimento, pra fortalecer o cabelo, né? Pra deixar ele saudável, bonito É importante, tem outras coisas também que a gente faz também A gente faz noiva, a gente faz dama, a gente faz cronograma capilar A gente faz vários tipos, mega hair, né? Tem tudo isso, tem vários elementos que a gente usa aqui no salão Pra cuidar da beleza, você que é mulher aí, que gosta Que tem aquele sonho de realizar pra ficar bonita, maravilhosa Não só pras mulheres também, não tem os homens também que vêm fazer o cabelo Fazer uma barba, né? Ficar bonita aí pra sua esposa, pro seu namorado, né? Ficar linda, maravilhosa aí Maravilha! Qual o dia desse então que o pessoal compra aqui? Avenida Elisete Clorio Lourenço, número 12 e 20, parque Vicente Liporácei 2 E Eduardo, pra agendar, como é que faz? Qual que é o contato pra agendar? É por telefone, é por telefone social? Como é que funciona? Tem o nosso Instagram, né? Que é estúdio.marçal E tem o nosso telefone também, que é 99640-5364 Isso E tem o 99640-5364 Então o pessoal pode vir pra cá, pode agendar Realmente eles tratam de você como uma princesa Ou até mesmo como um príncipe, vale a pena Aqui o estúdio Gouto Marçal atende de? De segunda a sábado Segunda a sábado, só não trabalha domingo Então segunda a sábado, você tem o seu local aqui Mais uma Dicas Empresariais aqui no JR23 Tchau, tchau